Olá, gente! A paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapa Ué, sou da equipe Estrelas e da distribuição Evolução. E eu falo da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E desde já, gente, convido a você que chegou nesse vídeo a se inscrever, caso você não seja inscrito. E vamos também já chegar avaliando e deixando o seu like, porque o like é muito bom para o crescimento do nosso canal, para a divulgação do nosso canal, né? E, Isabel, o vídeo de hoje é sobre o quê? O vídeo de hoje é a abertura de caixa da vitrine 10, a semana 40 do vitrine 10. Sim, gente, ainda estou na semana 40. Por que, Isabel, tanto atraso? Foi um novo cadastro que eu fiz no nome da minha sobrinha, Sunny, e eu fiz pedidos em semanas consecutivas. E vocês sabem que a Tapa Ué, né? Tem esse problema. Então, eu falei com a minha líder para ver se tinha como ela solucionar, ela me pediu o código e pronto, e não me respondeu. Então, essa foi a solução, né? Que eu tive, que foi nenhuma e tive que esperar uma semana de atraso, tá bom? Então, vamos lá para a abertura de caixa da semana 40 do vitrine 10. De incentivo semanal, você conquistaria esse Tapa Saleiro. Vejam aí, gente, olha, bem brilhante. Para fechar, é só, eu já mostrei em outro vídeo, ele é assim, ó, inclinado, né? Assim, ó, com o nome Tapa Ué aqui, aqui, ó, o nome Tapa Ué. Então, ele está à pronta entrega e com o pedido de R$650,00, R$649,00, eu digo logo arredondado, você pagaria um valor por essa aqui. Só que como foi um novo cadastro, eu não paguei. Eu conquistei essa peça, certo? Esse porta tudo. Ele é de... Gente, eu não lembro de quanto os litros ele é. Não lembro. E aqui não tem dizendo. Não sei se era de... Eu ia dizer que era de 4, mas 4 é demais para ele. Eu acho que é de 2, vamos dizer. Deixa eu dar uma olhadinha se vem dizendo aqui. 3,7 litros. É quase 4. Então, esse porta tudo, né? Essa cor bem, bem bonita. Nesse azul, né? Bem delicado. Aí a abinha, ó. Bem, bem linda. Eu tive pedido de uma eco da minha cliente Goretti. De um eco de 500ml que veio nessas duas cores. Tá aí, ó. Biquinho flip top, cordinha. Ela não pode nem ao freezer e nem ao micro-ondas, tá bom? Essa garrafa. E ela também não pode nem bebidas quentes e nem gasosas. Porque a pressão de dentro fica maior do que a de fora e ela pode abrir, explodir, sei lá. Fazer alguma coisa desse tipo. E pode danificar a sua peça. E com ela veio também uma caixinha presenteável, que eu achei muito, muito linda. Uma fofura. O que é que tem aqui? Desejo amor para viver feliz. Na vermelha. Tá aí? Te desejo amor para viver feliz. Aí tem uma eco aqui, ó. Nessa outra. Te desejo esperança para viver sonhando. E por último, te desejo dinheiro para viver bem. Tá aí, ó. Aí você coloca a eco dentro. Entenderam? Fica bem, bem prática. Gente, eu tô achando que tá tão próximo... É... A câmera. Deixa eu afastar só um pouquinho vocês. Pronto, ficou melhor. Vamos lá. É... E da... Essa foi da minha cliente Gorete. Tá certo? E ela também... Pediu essas duas Basic Line. De 2,5 litros. Sim, gente. Essa cor amarela. Bem, bem bonita. Eu gosto de Basic Line, gente. Para frutas. Frutas, conserva demais. Demais. A Basic Line, para mim, já parece uma fruta. Goiaba, uva, mamão, melão. O que for fruta, nessa Basic Line, conserva bastante. É... Temos também... A minha cliente Sandra. Ela pediu essa... Instantânea de churrasco. Aí, ó. Com as setinhas para o centro. Clicou. Abriu. E clicou para fechar. Só você apertar que ele fecha direitinho. Tá aí a... A decoração de churrasco, né? É... Cantinho do churras. Então, tá aí. Ai, meu Deus. E da minha cliente Sandra também. Ela pediu esse... É... Tupper Sanduíche. Então, não tá? Paué. Tem um sanduíche aqui, ó. Comido. Como se fosse. A abertura dele é diferente. Olha. Nessa aberturinha aqui, ó. Abriu. Fechou. Tá aí. Tá aí. É... Da minha cliente Jaqueline. Amiga da minha cunhada Daniela. Ela pediu a... A do café e a do açúcar. Que estava numa promoção, gente. Maravilhosa. Eu acho que eu vendi três. Se eu não me engano. Três kits. Dois na semana passada e esse agora. Então, tá aí. Da linha Bistrô. A de café e a de açúcar. Café para despertar e açúcar é uma delícia. Eu sou suspeita, né? Para falar de Bistrô. E da minha cliente Jaqueline Neide. Ela me pediu a de farofia de massa. Da linha P&B. Que também está em promoção. Estava em promoção. Viu, gente? Essa linha P&B também é muito, muito linda. E assim, para quem não gosta muito de cor, né? Ela é muito, muito perfeita. Aí a decoração todas tem os nomes de acordo com... O que vai falar, né? Por exemplo, farofa. Coisas que combinam com farofa. Aí tem churrasco, farinha de mandioca, almoço em família. Sequinha, ervas e massa. Alho, óleo, forno, calabresa. Talharim. Então, são várias denominações, né? Coisas que lembram massa e coisas que lembram farofa. Então, tá aí. Ela pediu essas duas. Que também estava um pequezinho na promoção. Eu pedi a pronta entrega. Esse kit, gente. Eu sou muito, muito apaixonada por esse kit. Muito, muito apaixonada. Do Tupper Baby. Vejam aí o copinho com a tampa que veda. E o copinho, a tampa do biquinho. Tá bom? Aí você vai levar na bolsa. Você leva fechadinho. E quando você tirar da bolsa para o bebê tomar. Você só vai trocar o bico. Certo? Essa aqui foi a minha mãe quem pediu. Uma Crystal Wave de 1,5 litros. Bem, bem bonita. A cor dela é bem forte. É da geração 2. Porque esse aprimento... Essa válvula aqui é da segunda geração, né? No caso. E peças Crystal Wave são peças de micro-ondas. Por isso tem uns pezinhos. Olha aí. Para as ondas circularem livremente. Então, a minha cliente, a minha cliente, a minha cliente, a minha cliente pediu essa tigela batedeira de 3,2 litros. Nessa cor linda, linda. Muito, muito bonita a cor dela. Vê se é rosa. Então, tá aí, ó. Eu pedi esse... Esqueci o nome agora. É do alguma coisa. Que é que encaixa. Vale? Não tô sabendo nem desencadar. Ai, Jesus. Quase que caía. Que essa parte aqui, encaixa nessa e não cai, né? Então, são dois potes. Um de 200 ml e esse outro é de 800. Esse é de 240 e esse aqui é de 800. Para quem tem um bebê, isso aqui é muito, muito bom, viu? Um coloca massa, o outro coloca o leite e por aí vamos. Muito, muito bom mesmo. Ai, é assim. É assim. Então, tá aí. Esse aqui é meu, tá? De melzinha. Eu tô formando a coleção. Só falta o lilás agora que vai vir no outro vitrine, né? Tá aí, ó. A caixinha dela. O estojo. Bem, bem lindo. Esse aqui é o da Frozen, viu? Só vai ficar faltando um lilás. Que eu nem lembro de que que é. Então, tá aí de melzinha. E para completar a coleção dela, faltava só os pratinhos postme, porque ela já tinha a jarrinha, a mini cake, eu já tenho a jarrinha e os copinhos. Então, faltava somente os pratinhos postme, que veio um desse vermelho. Não é um vermelho. Um laranja e um desses azul turquesa, que parece com azul, parece com verde. Não sei se é azul ou se é verde. Então, tá aí. Eu gosto, gente, dessa coleçãozinha infantil. Acho bem, bem lindo. E veio também de acessórios. Eu pedi quatro. A caixa tá aqui do meu lado, gente. Tá só escorregando aqui, porque tem um foro que tá vazio. De pá para cereal. Tá aí essa pazinha na colilás. E veio também três. Um, dois, três. Descanso de colher. Que veio nessa cor roxa. Bem, bem bonita. Bem brilhante. E Nilda também me pediu uma tampa pro sal. Tampa do sal. Na Tapa Ué, gente, tem reposição de tampa, sim. Então, se você tem alguma tampa que tá desgastada, que tá rachada, ou que tá ressecada, alguma coisa desse tipo, fale com a sua consultora, que ela vai, sim, atender, tá bom? Agora, só que não são todas as, todas as, todas as tampas que tem, não. Algumas não vêm, tá bom? Aí você veja com ela, se aqui você precisa, se tá tudo ok. E, gente, eu quero dizer pra vocês que lá nós temos um grupo no WhatsApp, o Tapa Ué para Todas, que é pra consultoras. Então, se você é consultora e quer entrar no grupo Tapa Ué para Todas, eu vou deixar aqui no box de informação o link do canal Tapa Ué para Todas, tá? E se você é cliente, consultora, gosta de Tapa Ué, eu convido a você ir lá no Facebook Tapa Ué para Todas e também lá acessar lá, porque lá a gente libera novos vitrines, promoções, ofertas da hora, tudo, tudo, tudo a gente libera lá, tá bom? É, pronta entrega, algumas consultoras mostram as prontas entregas, então lá é bem, bem legal. Nós já estamos, eu acredito que mais de 7 mil. É, o grupo Tapa Ué para Todas foi idealizado por Joyce Sampaio. E quem ajuda a Joyce sou eu, Natália, Mari e Joyce, né? Ajuda a ela organizar as coisinhas. Eu, coitada, Jesus, com o tempo que eu tenho só Jesus. Mas assim, quando eu posso, eu sempre ajudo, tá bom? E no grupo Tapa Ué para Todas do WhatsApp, a gente troca muitas informações, muitas dicas, muitas, porque todas nós somos consultoras, né, do WhatsApp, então mídias, então lá é muito, muito bom, tá bom? E, gente, eu tive acesso ao primeiro nível do PDA, que é formado pela tigela Murano, de 2,5 litros, nessa decoração. Ela está pronta entrega, tá? Tá aí, ó. Essa de 1,3 litros e essa de 200, acredito que seja 200 ml, 200 ml. Então tá aí, 200 ml. Então tá aí, gente, agora que eu tô vendo que eu não liguei a ringue, vocês acreditam? Eu tô tão, tão... É... 9 e meia da noite, eu não liguei a ringue. Meu Deus do céu. Mas vai assim mesmo, gente, o vídeo me perdoe e me desculpe, tá? Então tá aí, olha, o kitzinho. Eu espero que tenha dado pra vocês verem o melhor possível. Mas é o que temos pra hoje, tá? 9 e meia da noite, eu tô bem cansada. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau, beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Obrigado.